Olá, namastê, eu sou Tânia Araújo, sou autora dos livros História do Cinema Indiano e História da Índia Antiga. Estou aqui no lançamento do meu novo livro, Sharu Khan, o Rei de Hollywood. E o objetivo do livro, a princípio, é divulgar um pouco mais sobre o cinema indiano, que eu realmente tenho paixão e que, graças a Deus, os brasileiros estão tomando o maior conhecimento, principalmente pelas plataformas de streaming, como a Netflix, Premiere Video. Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre o Sharu Khan, nosso SRK. Vou dar um panorama histórico na época que ele surgiu, que foi na década de 80, quando ele começou. Ele já é um senhorzinho, vai fazer 57 anos, dia 2 de novembro, nosso dia de finados, né? E ele é chamado Rei de Hollywood, então a gente vai entender por quê. Sei que já tem muita gente que já acompanha seu trabalho, que já o admira, como eu, acompanha seus filmes, que são muitos. Então a gente vai poder aprofundar um pouco mais os conhecimentos e quem não sabe vai poder conhecê-lo um pouco mais. Música 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 O que é isso? 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 filmes na época ele já produziu dirigiu vários outros atores mas depois que ele conheceu o Charucan ele se empolgou e passou a querer sempre ele em seus filmes em que o Kochan o senhor em que na parte do que o meu trabalho por um agora eu um a 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 na década dos anos 90 foi a segunda era dourada do cinema indiano, a primeira foi nos anos 50 que o cinema deu aquele boom, com grandes musicais, com grandes produções e nos anos 90 foi considerada a segunda era dourada, por quê? Porque a economia da Índia abriu caminho para a liberalização abraçando novos mercados visionados pelo então ministro Rajiv Gandhi e estava no lugar da sua mãe falecida as novas políticas econômicas permitiram o investimento do capital estrangeiro surgiu uma classe de trabalhadores com melhores salários, carregando a ambição do consumo burguês a novos níveis o país viu indianos viajando para o exterior, como nunca se viu antes, eles iam estudar fazer estágio, trabalhar principalmente nas áreas de computação os níveis salariais das novas companhias econômicas indianas também passaram a ser comparáveis às do ocidente enquanto o custo de vida permaneceu relativamente baixo e houve uma explosão do consumo e da proliferação dos shopping centers nas cidades os novos negócios passaram a ser cada vez mais globais associando riqueza com conhecimento em língua inglesa e o termo Bollywood se tornou um fenômeno global com os dias da liberalização econômica ou da globalização na Índia desde 1991 os anos 90 representaram ali os sonhos estrangeiros Charucan e Acajol no famoso filme DDLJ que a gente vai ver agora que é o Divali Dulyan Lejaing a Índia começou sua reforma econômica e se globalizou os indianos não residentes no país tornaram-se os novos heróis houve o surgimento do realmente galã Charucan em 1995 foi o lançamento do DDLJ uma história de amor indiana filmada em Londres e no estado do Punjabi na Índia um grande sucesso o cartaz do filme mesmo foi também dirigido pelo Yashi Chopra ele é diretor famoso dono da Yash Raj filme Diltu Pagar o Rei também foi em 90 dos anos 90 também outro filme dos anos na década de 90 foi o Cuxi Cuxi Rota Rei o K2H2 porque havia um costume de se abreviar o título e ele queria dizer algo está acontecendo foi um filme de 1992 que já foi a produção do Karan Johar também diretor e também proprietário do estúdio Dharma Productions que até hoje também produz outros filmes Karan Johar em meados da década surgiu vários diretores como Aditya Chopra que foi o filho mais velho do Yashi Chopra é né ainda está vivo o pai faleceu mas ele está vivo e o Karan Johar também é filho produtor do Yashi Johar eles inventaram um modo de produção de filmes e contação de histórias indianas e lançaram alguns dos maiores sucessos de bilheteria esses mencionados anteriormente eles evitaram a toda poderosa fixação de Hollywood no público do cinema indiano o mercado agressivo com filmes índios no interior talvez tenha se espalhado como uma revolta contra o movimento de Hollywood de se infiltrar no mercado indiano com cópias dubladas o primeiro filme dublado na Índia foi somente em 94 o sucesso de Steven Spielberg e Jurassic Park quase todos os lançamentos dos Estados Unidos passaram a ser exibidos também na Índia desde então incluindo o sucesso global do True Lies Brave Heart Titanic e Godzilla para nomear alguns que foram dublados em versões de Indy e Tamil esses filmes atingiram parcialmente seu objetivo embora e abalaram um pouco o Bollywood mas o chamado mistura tudo o estilo indiano de fazer filme onde mistura comédia com musical com romance suspense continuou sempre tendo espaço no mercado os filmes foram sustentados por um público que estava crescendo em direção ao ocidente por suas necessidades materiais mas que se voltavam também para sua percepção de identidade cultural indiana que temos o cinema como era antigamente um grande prédio os teatros viraram salas de cinema e geralmente era uma sala enorme que passava um filme só os cartazes muitas vezes eram até pintados à mão depois é que evoluíram para esses cartazes já pintados feitos em banners temos também já o por dentro como é que eles eram meio antiquados cadeiras de madeira enormes cabe bastante gente a tela era enorme também e essa realidade foi mudando principalmente nos anos 90 para os chamados multiplex que são aquelas salas dentro dos shopping centers salas de dentro desses multiplex cada vez também foram se incrementando mais tem várias salinhas com poltronas acolchoadas mas muitas salas são até pequenas e você pode lá dentro tem cinema 1 cinema 2 cada um passando um filme isso aí também deu uma ajuda para novos produtores de filmes vários estilos e algumas são bastante confortáveis como essa aí a gente pode ver que é quase uma caminha a pessoa fica ali pagando algum adicional essa fila da frente aqui quase deitada tem uns que são tipo restaurante já tem também um restaurante fino também tem essas cadeiras mas com mesinhas e ali você assiste o filme vai conversando comendo inclusive foi assim que começou o cinema um café lá em Paris engraçado que chamava até café indiano tinha toda uma decoração da Índia apesar de ser na França então vamos ver aqui um pouquinho do novo milênio primeira década 2000 a 2010 e também foi aquela coisa dos multiplexes continuaram a crescer ele tinha nascido em 97 em Nova Delhi mas continuaram e continuam até hoje cada vez estão incrementando mais deixando eles mais bonitos mais acessíveis compra de ingressos online a língua inglesa foi o principal veículo utilizado para impulsionar a sociedade pré-moderna para a era global o popular cinema índia foi metamorfoseado ficou reconhecível no novo milênio teve uma mudança bem grande uma enorme quantidade de filmes populares em sintonia com a sensibilidade da diáspora indiana veio a definir Bollywood como uma poderosa marca global e uma insígnia de estilo de vida então Bollywood não é um lugar você ah vou pegar um trem vou saltar em Bollywood não Bollywood é uma marca tem suas instalações lá preferencialmente em Mumbai mas é um estilo aquela coisa de filme misturado estilos do colorido do caro da mistura da tradição com a coisa ocidental isso tudo é Bollywood no ano de 2000 Charucan poderia ter até atingido um redutor de velocidade que ele tinha às vezes fazia uns 3, 4 até 5 filmes no ano década anterior mas chegou no ano 2000 ele continuou fazendo sucesso principalmente no filme Mohabateng e ele atuou junto com o ator Amitabh Bashan que já tinha sido realmente também já o megastar no cinema indiano nos anos 70 já estava lá uns 50 então eles fizeram Mohabateng juntos também nessa década eles fizeram o filme de novo junto o Kushi Kushi Kabigão o Devdas também já foi com a Ashwara Ray que agora casou-se com o filho do Amitabh Bashan Ashwara Ray Bashan e o Kalho Naho com a Kajol também que era seu par romântico em muitos filmes que que mohabbat ou derki jang me jita me shudder o aqui a a e a e 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 perfil dentes na Índia né que moravam fora principalmente principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, Austrália. Isso veio junto com o reconhecimento da importância dos indianos de estrangeiro pela própria Índia, que antes não era assim tão forte. Dos espectadores no exterior, mudou muito de 88 até 2001. A exportação de filmes de sucesso também mudou, e isto pôde ser mediado a partir do exemplo de Om Chantion, que foi feito em 2007. Ele teve uma arrecadação de 24 milhões de dólares, sendo destes 8 milhões, 30% com a arrecadação estrangeira. A diáspora era a maior contribuinte das grandes exportações do cinema indiano. O ator Charucan foi a primeira estrela de Bollywood a apresentar um festival de prêmios no Golden Globe Awards Ceremony. E a R. Rahman ganhou dois Oscars por suas composições musicais para o filme Quem Quer Ser Um Milionário, aquele Slumdog Milionaire. Ganhou o Oscar também, de Danny Boyle, em 2008. Era o mundo finalmente acordando para Bollywood, foi o que Charucan disse na época. Durante a cerimônia, a mega estrela indiana Charucan foi apresentada ao público norte-americano como o rei de Bollywood. Como apresentador da indicação do filme Slumdog Milionaire, Charucan cumprimentou calorosamente a plateia. Ele acrescentou cordialmente, obrigado por sua gentileza perante a fraternidade do cinema indiano e obrigado, Danny Boyle, por gravar seu filme em Mumbai. A segunda década do novo milênio, dos anos 2010 até 2020. Em janeiro de 2011, a indústria cinematográfica indiana teve um faturamento anual de 600 bilhões de reais, empregando mais de 6 milhões de pessoas, a maioria como trabalhadores contratados. Karan Johar também acendeu a fama com um programa de televisão muito popular chamado Café com Karan. Ele levava ídolos, olha lá a fotinha, aí está no caso Charucan e Cajol, atrás está a luminária com o nome do programa, Coffee with Karan, e aí tinha debates, tinha ou não tem, debates geralmente com celebridades e perguntas assim discretas e de muito sucesso. Isso aí tudo já compunha, ele mesmo já era diretor, produtor do filme e ele mesmo já entrevistava as pessoas ali. Charucan lançou um novo sucesso na época que foi o filme My Name is Khan, que ele interpretava um portador da síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve. Também teve o filme, na década, o Happy New Year, também lançou o filme Fã, que era a história mesmo, como o nome já diz, de um fã. Também fez o filme Raiz, que ele era um vilão, ele interpretou muitas vezes vilão, mas foi premiado e tudo. Apesar disso, ele não faz sucesso só sendo o mocinho, aquele bom moço, o galã. E aí a gente chegou aqui no ano 2020, a pandemia de coronavírus. E mais uma vez, o Charucan deu lições na época do lockdown, que a Índia é um país super mega populoso e teve que fazer um lockdown sério, no refinamento, as pessoas com toque de recolher em casa, porque foi bem, bem difícil para lá. Então, com a população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, a Índia passou pela maior quarentena da história. As medidas foram severas, com todo o comércio sendo fechado, exceto os considerados essenciais, como mercados e farmácias somente. Todas as fábricas, escritórios, escolas, universidades, estabelecimentos de lazer, também não abriram. O governo também anunciou que tomaria medidas para aliviar o impacto econômico, sobretudo sobre os informais e mais pobres. O primeiro-ministro Modi anunciou a criação do Fundo de Assistência ao Cidadão em Situações de Emergência, o Fundo PM Carys, onde as pessoas poderiam contribuir e ajudar na luta do governo contra o coronavírus. Milhares de trabalhadores temporários, construtores de cenários para a indústria cinematográfica indiana ou que faziam figuração junto às estrelas consagradas, ficaram sem emprego. A paralisação levou a Associação de Produtores da Índia a anunciar um fundo de ajuda para aqueles com pagamentos diários em um raro holofote para a força de trabalho invisível ou subestimada de Bollywood. O astro Charucan esteve empenhado em apoiar seus compatriotas durante a pandemia. Trabalharam com os governos de Maharashtra e Bengala Ocidental no fornecimento de 500 mil equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Charucan o chamou de verdadeiros heróis. Charucan, sendo aclamado como o rei de Bollywood, a ele aí multifacetado, vários filmes interpretando vários diferentes papéis. Charucan, também conhecido como SRK, é ator, produtor de cinema e é uma personalidade de televisão. Referido na mídia como Bach, Char, Bollywood, King Kahn, ele já apareceu em 80 filmes indianos, recebendo muitos elogios, incluindo 14 prêmios filme-fé. Khan tem um número significativo de seguidores na Ásia e na diáspora indiana, em todo o mundo. Em termos de tamanho e renda, ele foi descrito como uma das estrelas de cinema mais bem-sucedidas do mundo. Khan começou a sua carreira, vamos ver aqui o próximo slide, com aparições em várias séries de TV no final dos anos 80, como eu já tinha falado, né? Ele estreou em Bollywood, em 92, com o filme Diwana. No início de sua carreira, Khan foi reconhecido por interpretar o vilão nos filmes Basiguar, em 93. Ele também trabalhou junto com Salman Khan no filme Karan Arjun. Ele se destacou em filmes como Osvali de Lanyan Lejaing, de 95, Diu Tupagal Rei, em 97, Cuscuz Hotarrei, em 98, Mohabata, em 2000, e Kabi Kushi Kabigam, em 2001. Khan recebeu elogios da crítica por ser o retrato de um alcoólatra em Devidas, em 2002, e um cientista da NASA, em Swedes, em 2004. Um treinador de hóquei em Shaq the India, em 2007. Interpretou um homem com síndrome de Asperger, em My Name is Khan, em 2010. Seus filmes mais rendosos foram as comédias Chennai Express, em 2013, Feliz Ano Novo, que é o Happy New Year, de 2014, e o Diwali, em 2015, e também o filme de crime, Raes, em 2017. Desde 2015, Khan é co-presidente da produtora de filmes Red Chili's Entertainment, e suas subsidiárias, e é co-proprietário da equipe de críquete da Indian Premier League, Kolkata Night Riders. Ele é apresentador de televisão frequente, e artista de teatro. A mídia costuma chamá-lo de Brand Charucan, marca Charucan, por causa de seus muitos empreendimentos. Ele foi homenageado com o prêmio Pirâmide Com Money, da Unesco, em 2011, por seu apoio à educação infantil, e o Crystal Award do Fórum Econômico Mundial, em 2018, por sua liderança na defesa de mulheres e crianças. Ele aparece regularmente na lista das pessoas mais influentes da cultura indiana. Em 2008, a Newsweek o nomeou como uma das 50 pessoas mais poderosas do mundo. Charucan nasceu em 1965, numa família muçulmana, em Rajendra Nagar, Nova Delhi, e ele passou os primeiros cinco anos de sua vida em Bangalore, com seus avós maternos. O pai de Charucan, Mehr Taj Mohamed Khan, foi ativista da independência, que fez companhia com Kudai Kid Matsgar, um movimento de resistência não-violento. Ele defendia uma Índia unida e independente, livre do domínio britânico. A gente tem que lembrar que a Índia conquistou sua independência apenas em 1947, no século passado, século XX. A mãe de Khan, Latif Fatma, era filha de um engenheiro sênior do governo, cresceu em Delhi, seu pai teve vários empreendimentos comerciais, incluindo um restaurante, e a família vivia uma vida de classe média, num apartamento alugado. Khan frequentou a St. Columbia School, no centro de Delhi, onde se destacou em seus estudos e nos esportes, como o hockey e futebol, recebendo o maior prêmio da escola, o Sword of Honor. No início, Khan desejava seguir uma carreira no esporte, no entanto, uma lesão no ombro o impediu de continuar jogando. Em sua juventude, ele atuou em peças de teatro e recebeu elogios por suas imitações de atores de Bollywood, dos quais seus favoritos eram Dilip Kumar e Amitabh Bachan. Uma de suas amigas de infância e parceira de atuação foi Amorika Singh, que se tornou atriz de Bollywood. Khan se matriculou no Hans Haas College, de 1985 até 1988, para obter seu diploma de bacharel em economia, mas passava grande parte do tempo no Teatro Action Group de Delhi, onde estudou atuação sob orientação do diretor de teatro Barry John. Depois de Hans Haas, ele fez mestrado em comunicação de massa na Jamia Milia Islamia, partindo depois para seguir carreira de ator. Ele também frequentou a Escola Nacional de Drama em Delhi em seu início de carreira. Seu pai morreu de câncer em 81 e sua mãe morreu em 91 por complicações do diabetes. Após a morte de seus pais, sua irmã mais velha, Shashnas Lalarut, entrou em estado de depressão e Khan assumiu a responsabilidade de cuidar dela. Shashnas continua morando com seu irmão e sua família em sua mansão em Mumbai. Então vamos agora a foto da família atual do Sharu Khan. Ele aí com a esposa Gauri com o filho Ário nascido em 97 e a filha Suhana nascida em 2000 e em 2013 eles tiveram um terceiro filho chamado Abraham. Seus dois filhos mais velhos manifestaram interesse em entrar na indústria do entretenimento. Khan afirmou que Arian estuda cinema na Escola de Artes Cinematográficas da USC na Califórnia deseja se tornar diretor e escritor enquanto Suhana que atuou como assistente de direção do filme Zero de Khan feito em 2018 estuda teatro e atua no T-School of Arts para o Ensino Superior de New York. Suhana fez sua estreia como atriz em novembro de 2019 em um curta-metragem titulado The Great Part of Blue. Segundo Khan embora ele acredite firmemente no Islã ele também valoriza a religião de sua esposa que é hindu. Seus filhos seguem as duas religiões em sua casa o Alcorão está situado próximo às divindades hindus. Então vamos ver aqui um pouquinho da filmografia do Charu Khan. A filmografia do Charu Khan extensa em 88 e 92 estreou na televisão no cinema seu primeiro papel foi na série televisão Falge em 89 também naquele Indid que já mostrei também na série Circus de Aziz Mirza também em 89 e 90 e também uma outra minissérie Idiot em 91. O Charu Khan não estava interessado em atuar na época pensando que ele não era tão bom o suficiente ele mudou sua decisão de atuar em filmes em abril de 91 como uma maneira de escapar do sofrimento da morte de sua mãe. Ele se mudou de Delhi para Mumbai para seguir sua carreira em tempo integral em Bollywood foi rapidamente contratado para quatro filmes Basiguar também lançamento de 95 foi lá aquele DDLJ então aí o Ashoka e o Kabigão em 2001 ele lançou o época histórico o Ashoka um relato parcialmente ficcional da vida do imperador Ashoka espalhou o budismo pela Índia ele revoltou as filmagens depois em Kabiguchi Kabigão e onde Khan citava como um ponto de virada na sua carreira os filmes esse filme foi costrelado com Abitabashan como uma figura autoritária e apresentava lutas ideológicas entre os dois estou falando dos dois porque ele também fez o Muhabbaten depois ele fez o Virinzara e Swayze interpretou no Virinzara um piloto da força aérea indiana que se apaixonava por uma mulher paquistanesa que era Pritz no filme de Ashoka e foi exibido no festival de cinema de Berlim com elogios de crítica o seu lançamento no final de 2004 Khan estrelou como um cientista da NASA que voltou a Índia para ver suas raízes no drama social de Swayze que significa pátria que se tornou o primeiro filme indiano a ser filmado sobre as pesquisas da NASA no centro espacial Kennedy na Flórida Parreli que ele fez em 2006 e ele foi foi uma apresentação teve uma apresentação dele na como melhor filme de língua estrangeira no 79º Oscar pena que não ganhou né mais tarde ele colaborou com Karan Johar pela terceira vez no drama romântico musical cabia a ouvida na Renar a história de duas pessoas casadas infelizes na cidade de Nova York iniciaram um caso extraconjugal o filme que apresentou um elenco como Habitabashan Fritzinta Habshake Bashan filho do Amitab Animo Kerji e Kiran Ker surgiu como o filme de maior bilheteria da Índia no mercado externo em 2007 o Khan retratou um jogador de hóquei desonrado que treinava a seleção feminina de hóquei da Índia para o sucesso da Copa do Mundo na semi-ficcional Shaq de Índia o pessoal tem que ver para poder entender só estou dando umas deixazinhas e aí vocês vão lá e vejam o filme vamos lá em dezembro de 2008 o Khan sofreu uma lesão no ombro ao filmar ao filmar um pequeno papel em Dusha Milgaia ele passou por extensas sessões de fisioterapia na época mas a dor o deixou quase móvel e ele fez uma cirurgia em fevereiro de 2009 nesse tempo nesse mesmo ano ele fez uma aparição especial e prolongada no filme Bilu protagonizado pelo nosso saudoso Irfan Khan muito amigo do Shahru Khan interpretando a estrela de Bollywood Sahir Khan foi uma versão ficcional de si mesmo em que ele executou números de itens musicais com as atrizes Karina Kapur Priyanka Chopra e Débuka Padukone e aí também em 2010 o Khan fez lá o My Name is Khan sua quarta colaboração com o diretor Karan Johar e também com a sexta com a Cajol a atriz Cajol o filme foi baseado em uma história verdadeira e tinha como pano de fundo as percepções do Islã após os ataques de 11 de setembro Khan interpretava um muçulmano que sofria da síndrome de Asperger que partia em uma jornada para os Estados Unidos para encontrar o presidente do país para fornecer um retrato preciso de um paciente Khan passou vários meses pesquisando seu papel lendo livros assistindo vídeos e conversando com pessoas afetadas pela doença foi um sucesso de bilheteria o My Name Is Khan de todos os tempos fora da Índia e Khan ganhou seu oitavo prêmio filme Fé de melhor ator igualando o record para o maior número de vitórias na categoria com o ator Dilip Kumardo em 2011 Khan também fez o filme Hawan Jab Tak Hai Jahan e Chennai Express e o Happy New Year o único lançamento de Khan em 2012 foi a última produção de Ash Chopra o drama romântico Jab Tak Hai Jahan que o viu novamente em um papel romântico estrelado por Katrina Kaif e Anushka Sharma no Z-Cine a Oasis a seguir Khan fez uma homenagem ao falecido Yash Chopra junto com Kaif Sharma e várias outras heroínas passadas de Chopra em 13 de outubro de 2012 Chopra foi diagnosticado com dengue e foi internado no hospital Lilavat em Bandra em Mumbai e Ash Chopra morreu após falência múltipla de órgãos devido a essa dengue em 21 de outubro de 2012 aos 80 anos de idade pleno vigor de saúde antes ele ainda fazia filme estava bem mas a dengue o levou em 2013 Khan estreou a comédia de ação Chennai Express para Red Shields Entertainment um filme que homenageou Rajni Kant o astro do cinema Tamil o filme que quebrou muitos recordes de bilheteria de filmes hindus na Índia e no exterior superando o filme também de muito sucesso na época o Três Idiotas do Amir Khan em 2014 o ator apareceu na comédia de ação de Farakhan Happy New Year que co-estrelou o Depka Padukone Abshak Bashan e Boman Irani depois veio o Diwali em 2015 Fan em 2016 Dias em Gadi em 2017 e o Raes também em 2017 o Khan voltou ao gênero romântico com o papel de guia turístico que se apaixonava por uma viajante Anushka Sharma em Jabheri Matt Sejal em 2000 e 2017 e também em 2018 também com ela o Ziro na qual ele interpretou um anão envolvido em um triângulo amoroso Khan tornou-se o símbolo da globalização e acesso da Índia para novas mercadorias a campanha de Sharukhan em tornar-se indiano para ser para todos não era estranho às táticas de publicidade Sharukhan se tornou uma comunicação se formou em comunicação de massa em Nova Delhi na cerimônia anual de premiação da comunidade publicitária em 2002 ele declarou que via a publicidade como uma profissão alternativa e que os anúncios publicitários formaram uma parte essencial de sua carreira Sharukhan aplicou a perspectiva do mundo do marketing e publicidade a maneira como ele escolhia seus filmes selecionando cuidadosamente o tipo de filme para cobrir um amplo público alvo então aí a gente tem a campanha que ele fez para o sabonete Lux mudando completamente até a versão masculina ele está rodeado de mulheres mas ele está com afeição não como aquele herói machão dos anos 70 rompeu a tradição machista na publicidade bom gente então é isso espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o Sharukhan sobre os filmes dele tem muita coisa agora na Netflix muita mesmo tem versões até dubladas só procurar direitinho como eu botei os cartazes aqui vocês podem acessar o vídeo novamente olhar o título tem assim já dei uma dica né um pouquinho da dica sobre a sinopse e vocês vão lá na Netflix vão ver aquele que vocês gostaram mais e aí depois vocês vão decidir se realmente ele é o rei de Bollywood tá ficamos por aqui namastê até a próxima tchau tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL